Olá povo, tudo bom com vocês? Como é que estamos? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Bora para os vídeos, vamos lá, né? Vamos ver aí como vocês viram o tema, a dança da Matias Demi na mesa. A gente vai ver o que que ela achou do evento de Cádiz, daquilo que ela viu, daquilo que ela soube, daquilo que ela ouviu, né? Porque ela não estava lá, mas o que que, né? O que que ela achou do evento em Cádiz de Jane Amã? E é isso que a gente vai perguntar ao Tavê, tá? Mas antes eu quero pedir a você, que se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, né? Deixa seu like aí no vídeo, deixa o seu comentário, compartilha aí o vídeo, tá bom? Se inscreva, se inscreva não, gente. Me siga lá no Insta, cdlonderlandmilis, e também participe aí da comunidade no canal, aqui no YouTube do nosso canal, deixando sugestões de tema pra mim, tá bom? Se você desejar uma consulta particular comigo de Tarot ou de Astrologia pra saber o seu futuro, me procure aí no WhatsApp, beleza? Belezinha, vamos lá ver o que que Dona Bernatia Demi pensou, achou, né? Desse evento em Cádiz, parece que Jane Amã já está voltando pra Roma, Roma, né? Tá chovendo bastante lá em Espanha, né? Nossa Senhora, vocês viram no Insta o furaco... Deus do céu, vale-me, Nossa Senhora, Deus do lado livre desse mal, é um tal de furaca pra cá, furaca pra lá, misericórdia. Vamos ver o que que Dona Bernatia achou do evento de Espanha, de Emma, num evento de Cádiz, do prêmio que ele recebeu, né? Vamos ver o que que ela achou, o que que ela conclui. Então, o que que ela ficou bem curiosinha, tá? A curiosidade que a Cárcia da Paranormal fala é que ela ficou tipo stalkeando ali, né? Toda hora buscando notícias pra saber como é que as coisas estavam funcionando, né? A carta do contentamento, a carta do legado e a carta do valete de paus, né? Então, ela tava ali conversando com ele, tá? Vamos lá, vamos seguir. Vamos ver o que mais que ela achou, né? Eu, Jane Amã. O que que Dedezinha achou? Gente, ela achou o evento equilibrado, tá? Ela achou o evento equilibrado. Torre? Ela achou o evento bom, tá? Ela tava... Ela conversou com o Jean durante o evento, ó. Valete de paus e a pessoa única, né? Curiosidade da pessoa única. Ela procurou receber notícias, tava ali inteirada, né? Ela achou que foi moderado, que ele se manteve, né? Distante, se absteu aí de confusões, tá? Agora, aquela carta da torre ali, vamos ver o que que se vê. Deixa eu tirar as dúvidas, tá, gente? Eu não sei tudo. Sei tudo que sai. Às vezes sai uma carta assim um pouquinho, né? Intrigante. Eu vou ter o que ver, tá? Ah, eu não sou Yá. Já falei pra vocês. Yá é que sabe de tudo, né? Rei de espadas. As estrelas. E o Dois de Copas. Ah, legal, legal. Então, o que que significa essa torre? Ela significa uma mudança abrupta, né? Ou seja, ela acha que o dia conseguiu, conseguiu mudar, né? Assim, conseguiu racionalizar, ficou mais, né? Foi mais focado. Resumindo, gente. Ela gostou bastante do evento. Do jeito, pelo jeito, até aqui, tá? Só se surgiu alguma coisa na mídia, porque aquela mulher lá, surgiu depois, né? Veio aí por fora a notícia depois que já tinha terminado o evento, né? Se não surgiu nenhum babado até aqui, o que Demete sabe, ela tá bastante contente com tudo que foi dito. Visto, falado, tá? Ela acha que a torre é uma mudança... A torre, ela subverte a ordem, né? O que que essa carta fala aqui? Tudo aquilo que tá acontecendo, seja de bom ou seja de ruim, tem uma mudança, né? Rápida, né? Vira de ponta cabeça. Então, a gente sabe que o John vem de um evento onde teve suas complicações, certo? Então, a torre, no fundo do baralho, me fala que o Vumar subverteu. Isso é as ordens, as coisas estavam preocupantes e terminaram com a temperança. Foi beleza. Então, ele conseguiu, né? Superar aí o medo, a angústia de acontecer alguma coisa e tal. Então, ela vem com bons olhos, tá? Ai, que bom, né? Vamos ver sobre essas declarações que o John Zucco deu, né? Sobre a Turquia, né? Falando que lá na Turquia ninguém respeita as pessoas. Essa parte aí de novelas, eu acho que ele quis dizer, assim, eu não sei se vocês pensam como eu, por exemplo. Gente, eu já comecei a assistir séries maravilhosas, que acabam as séries do nada. Sete capítulos, cinco capítulos, seis capítulos. A gente não dá nem tempo de a gente molhar o bico, entendeu? Essa história maneira. Pô, eu acho assim, disponibiliza um monte de artistas, sabe? E depois a coisa não vai pra frente, você cancela. E eu acho meio confuso isso, sabe? Eu acho meio complicado. Mas enfim, vamos ver o que Demet achou dessa declaração que o John Zucco fez em relação ao trabalho artístico na Turquia. Vamos lá. Rei de Paus. Vem lá. Rei de Paus, Rei de Copas. Confusão. O carro. Aí o sede de Paus. Gente, eu não vou tirar mais, tá? Eu já entendi aqui o que o Dedê quer falar. Lógica. Ela achou que ele colocou muito bem, tá? Ela não é contra o que ele falou, não. Achou que ele colocou muito bem, que ele até foi bem... Rei de Copas, dois de espadas, que ele foi bem suar, foi bem... Ele não falou com agressividade, que o Rei de Copas é aquele cara, né? Que tem aquela maneira de compaixão de falar, né? Se vocês olharem bem, é um cara que coloca muitos sentimentos pra fora, né? Olha aqui. Vocês estão vendo que tem um escorpião também aqui? Isso é coisa de escorpião. A Demet sabe disso, tá? A gente tem essa coisa com a gente de querer ser justiceiro. De não aguentar essas coisas. Não consegue ficar calado. Então, ela entende bem, tá? Ela acha que é um assunto controverso, é um assunto perigoso. Sim, doidíssimo, né? Mas aqui, ó. O carro, um sede de Paus. Ela acha que ele fez muito bem de ter falado, que ele foi lógico, né? Que ele foi inteligente. E que é isso mesmo. Ela concorda com esse pensamento do Gemma. Que bom, né? Que bom. Então, tá aí. Ela não vê como aos olhos não, tá? Em relação a isso, né? Sobre o que ele falou lá, né? Vamos ver em relação à mulherada? Se ela soube de alguma coisa, né? Demet em relação à mulherada, como eu costumo zoar com vocês, né? As rainhas azadas, de ouro, as papis alhadas. Vamos ver. A mulherada no pé do Jean. A gente que segue o Jean, né? Às vezes, as meninas vêm me contar umas coisas assim, um apis exato. Eu fico para o paridade, meu. Vamos ver o que Demet em relação à mulherada. Se ela soube de alguma coisa, né? Que a gente não sabe. Vai saber Deus, né? Vamos ver. Vai saber Cristo. A carta da lua. Lula lá. A carta do 10 de paz. Vamos ver o que Demet fala. Ela está lá aí, ó. Não, minha gente. A justiça no fundo do baralho, ó. Ela acha que ele se manteve aí distante dos estresses da lua, tá? Ó. Valete de ouros. O eremita. Pelo que ela viu, pelo que ela sabe, pelo que ela ouviu. Ele ficou. Ele se absteve, né? Ele se distanciou de confusões. É justiça, amigo. Justiça quer dizer que o Jean Zucco está fazendo o certo, né? Ou seja, se comportou como um bom menino. Coitado de ela. Tem que ficar vivendo assim, né? Mas a opinião dela é que ele ficou introspectivo, né? A carta do eremita. Ele está introspectivo. A justiça. Então, ele se comportou de uma forma equilibrada, bacana, né? Demet, sabendo as paranauê todinho lá, né? Ela está com bastante comunicação. No negócio, as comunicações estão quase que em tempo real ali da história, né? Então, Demet está bem satisfeita com isso, gente. Então, assim, eu vi, graças a Deus, que até o presente momento, né? Demetinha está bem contente com tudo aí. Quando tudo bem, assim como o Jean também, tá? Ainda que teve aquelas suas declarações, eu acredito que não vai surgir tanto bagulhinho, não, tá? Vamos ver se ainda... Só perguntando aqui para a gente fechar esse assunto. Será que ainda vai estourar alguma bomba? Meu Deus do céu, alguém me ajuda, né? Vamos ver se ainda tem algum desdobramento negativo dessa visita do Jean a Cádiz para receber este prêmio. Vamos ver. Não, gente, eu não vejo que possa surgir algo assim. Não, 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 isso acabou, tá? Por enquanto, nesse evento, tem rivalidade, né? Tem gente procurando aí os tais dos pelos nos ovos, mas não vão achar. Pelo menos não em relação a esse evento, tá bom? Então, ele conclui bem aí essa questão, tá? Então, é isso, gente. Demetrius Demir viu com bons olhos o evento, viu com bons olhos o desenvolvimento do evento, a postura do Jean introspectiva, focadinho. E das declarações que ele deu, ela achou que ele fez muito bem, que ele falou que tem que ser dito mesmo. Ela concorda com o pensamento dele e se falar mesmo, né? Então, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau, gente.